E aí meus queridos amigos, voltamos com o Ark Survival Evolvete 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 Foi destruída Galera, a gente vai continuar aqui com o nosso modo história Modo história, é... Mania, mania, mania Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver Nosso modo história Beleza, beleza, beleza Beleza Beleza, bom, a qualidade de imagem Não sei se está muito boa, deve estar meio zoada Porque O modo que a gente faz a captura Dos vídeos está meio ruim Mas a gente vai dar uma melhorada mais pra frente É... Ah, é livre? Não... A gente está com o nosso Dilophosaurus ali ainda A gente vai tentar pegar um Apatassauro Eu estou construindo uma nova casa aqui, só que essa daqui vai ser grande Lógico que vai ser inicialmente pequena, né? Mas depois a gente vai aumentando Porque essa daqui de palha já não está aguentando mais não Essa daqui já está com infiltração, está entrando água, enfim Acho que está suave Eu acho Ah, deve estar É porque normalmente de noite, cara Pra quem joga bastante conhece que de noite vem uns dinossaurinhos chatos pra caramba Muito chatos, tio Eu não estou afim de encontrar com eles agora não 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 mesmo E se meu Dilophosaurus No nível que está for pra água ele vai morrer Ha! Está cheio de piranha Ah, está quase passando de nível, né? Danado Beleza, a gente vai usar o quê? Eu vou tentar usar pra ficar mais rápido Pra gente pegar ele mais rápido Eu fiz algumas flechas É meio complicado fazer a flecha, né? Mas eu fiz flecha sedativa, tá? É... Pra quem quiser saber como é que faz flecha sedativa Eu respondo nos comentários aí Mas é bem simples Tá nos engramas aqui É só você procurar nos engramas Aqui ele explica Usar narcótico, enfim Mais flecha Aí você já faz aí a evolução, a fusão E faz a... a bendita Ó, tem um ali na frente, ó Esses bichinhos chatos pra caramba Tem um ali, ó, se mexendo, ó Mano, esses bichos são muito chatos, mano Nossa senhora, dá raiva Se eu for pela água, será que eu vou me dar mal? Ah, eu acho que eu vou me dar mal, hein? Bom, cheguei até aqui, vamos ver se tá Ó lá, puta, mano Essa água é cheia de piranha, mano Ah, vai bater na mãe, ó Bom, tá só Por enquanto, né? Não sei se... Eu tô pesado Nossa, carvão é pesado, hein? Pesado Pedra Pedra é super pesada Só que eu não sei porque que eu trouxe Tava utilizando da pedra Pra gente poder fazer alguns itens, né? Mas... Vou me livrar da madeira também, vai Ainda estou pesado Que agora, basicamente, a gente precisa de velocidade Pra tentar pegar a patassauro Bom, se tiver muito lento, a gente se livra das pedras Eu vou... Provavelmente eu vou me livrar das pedras É, vou me livrar das pedras Não dá não, cara Muito peso Nossa, agora eu não tô nem correndo, ó Agora tá rápido Beleza, vamos achar uma parasauro É... Onde tem? Não, mas eu sou muito esperto, tio Eu tirei todas as pedras, caraca Eu vou utilizar o estilingue também Não é só arco flecha, não Arco flecha é pra finalizar Estilingue é pra dar uma tordoada inicial Depois a gente dá umas... As flechadas aí E torce pra ele cair Ah não, mano, outro ali, tio Mano, esses bichinhos pequenos, tio Que dá veneno É muito chato Olha ele ali, ó Ah não, não é ele não É ele? É ele? Ah, caraca É ele mesmo Ah não, não é ele não Ah, que susto, meu Era aqueles ladrões lá Cara Tá com fome? Come Porque esses negócios de ficar Pro escurinho aí de fome Tá comigo não, cara Enche o saco Triceratops Triceratops Meu Deus do céu O que aconteceu aqui? Nossa senhora Me dá aqui Devia ser meu Eu acho Não sei Eu já peguei um Apatrasauro Só que ele morreu muito fácil E pra eu pegar um Triceratops agora, cara Sei lá, mano Eu acho que não tô muito preparado não Eu preciso de mais flecha De atordoamento Mano Vou jogar daqui Esfixi de morto Fia da mãe Esfixi de morto Esfixi de morto Esses bichinhos são chatos pra caramba Esse lado da ilha que eu tô Ah, outro mano Ah Esse lado da ilha que eu tô Ele é mais sem ninguém na verdade Não tem quase nada Não tem quase dinossauro Não tem quase bicho Cara, você vai ficar se mentindo aí Na verdade eu até domei já Um desses baixinhos aqui Ele pegou o que? Carne crua Ah, aquele dali já é O chatão Lembrando pra você que é novo no canal E tá vendo pela primeira vez, cara Não se esquece de se inscrever no canal Beleza? Pra não ficar por fora de nada Deixa aquele like já Compartilha Ah, que não Aqui, ó Olha ele Olha ele, ó Mano Ah, não Você é a cor ou não? Bota aqui Mano Mano, eu vou acabar tomando uma... Só acorde de alguém ainda aqui Será que ele tá ligado? Será que ele tá ligado? Não, deve tá não É, tô ligado É, tô ligado É, tô ligado Não é fácil É porque ele tava ligado, tá? Não é porque... É fácil não É porque ele tava ligado mesmo A gente vem aqui Faz um bagaçadinho aqui, ó Qualquer coisa Aceita Beleza Tá Deixa eu criar uma pastinha E deixa aí Não pode deixar Como já falei no primeiro vídeo Exceder essa barrinha roxa Com a... Beige debaixo A marrom E a vida deles tem que prestar atenção também Aquele... Aquele símbolo ali de... Mais Não adianta você bater nele Pra manter ele inconsciente E matar Entendeu? A gente vai fazer uns testes aqui Primeiro a gente tem que se manter vivo também E aqui que eu saiba tinha um... Espinossauro Mas eu acho que ele já se mandou Eu acho É, se mandou Não tá aqui? A gente precisa basicamente de uma montaria, cara Por isso que eu tô pegando um Apatassauro Bom que ele tá no nível 30 Porque ele já resiste mais Domesticação, cara Quanto maior o animal Mais demorado é E mais comida você precisa Ele tá indo embora já Droga Tem que manter ele alimentado, cara Se você não mantiver ele alimentado Já era Eu tô na tentativa de pegar aquelas roxinhas Aquela fruta roxa que vocês viram ali Cara, pra animal herbívoro É a melhor Por enquanto o cara é a melhor Tá meio esfriado Aquela por enquanto é a melhor, cara Você coloca aquelas em quantidades boas Se você colocar várias Ao mesmo tempo Rapidão Ele é domado rapidão Sobe muito rápido Entendeu? É isso aí Beleza? É, cara É, cara Ele tá inconsciente ainda Vai demorar um pouco Prefiro ir pegando É... Fruta, né Porque vai que, né Eu acho que é pejorberry Não sei O ruim também pra você ficar indo muito no meio da floresta É... É... Você morrer Eu ouvi um grito aí Saco É nem caso de eu Tipo, tomar ataque e morrer Porque o bicho que mais Que eu tô mais preocupando É aquele lá Que envenena Você fica atordoado e tipo Desmaia e tal Aquilo lá que eu não quero Nível 3, hein Eu demorei pra caramba Pra matar ele Nível dos bichos aqui Eles tão muito altos Olha que nível, garotão Nível 3? E você, tiozão Me fez gastar 3 flechas, mano Tem quantas ainda? Eu não sei porque rai esse... Ó, esse ceratops aí tá mexendo o saco, mano Eu não gosto de bicho assim que enche o saco Eu gastei... É... Todas Ha! Deve ter mais uma No arco É, tem mais uma Mas basicamente eu gastei todas Cara Essa praiazinha Vamos, garotão Você tá demorando por quê? Ó, vocês perceberam, né? A questão de pele Como eu tinha falado no primeiro vídeo Do segundo vídeo De pegar aquele carnívoro lá Já ajudou bastante Eu já tenho bastante pele Ele dá pra fazer até cela já pra ele Que é o que eu vou fazer Vou fazer uma cela pro... Uma cela, né? Uma cela Vou fazer uma cela pro parasauro Pra ele me ajudar A pegar item Porque eu tô fazendo a casa, cara E é tipo, muito item Não dá pra levantar O bom seria um triceratops Só que pra ele Preciso de muita flecha Vocês viram que pra ele Nível 30 eu usei 3, 4 flechas E ele não caiu Depois tive que ir no estilingue Pra ele aqui ó Tem que ser tipo umas 10 acertadas E se demorar um pouco mais Tem que ser no estilingue Tem que ser tipo umas 10 10 flechadas Nesse nível 3, pelo menos De nível 1 Eu acho que umas 6 já vai Você vê que no início É mais fácil fazer o que? Pegar herbívoro Porque o herbívoro Não vai tentar te comer, né? O triceratops Só que ele vai tentar te matar Né? Mas não te comer Então... Será? A qualidade de jogo sempre impressionando aí Muito boa Qualidade gráfica no Xbox One Muito boa Vamos ver até onde nós conseguimos ir No solo Um pato Um pato Um pato Vamos garoto Estaminado Estaminado Ele é alta Tem 675 de estamina Comida Ele aguenta bastante Sem ficar sem comer Bom Dano de combate é horrível A velocidade de movimento também é ruim É isso aí Ele tem bastante estamina Resistência Ele continua e consegue ficar correndo por muito tempo Vamos garotão Vamos garotão Ó quem perguntou Ó aqui ó Tá vendo? Você liga ali na vida dele Ó o inconsciente Tá vendo ali o roxinho? Ó Você viu que o roxinho aumentou Mas a vida diminuiu Isso daqui é bom pra você usar Quando por exemplo Tá vendo que o roxinho Tá indo mais rápido Que o domesticado Aí você usa isso daqui Entendeu? Pra tentar dar uma balanceada Entendeu? Mas Mas vocês viram né? Porque ele é bem fraco né? Eu dei umas porradas nele ali E já perdeu quase Basta de vida Vamos ver aqui Ae Beleza garotão Isso tem quanto já de coisa? Vocês viram que ele sempre aumenta de nível né? Eu peguei no 30 Mas ele foi pro 36 Quando eu domestiquei ele Diferente Vou colocar isso daqui Eu não sei se ele gosta Me siga Deixa eu contar algumas coisas cara Pra você É... Comportamento Tacar seu alvo Tacar meu alvo Vamos Vamos Dar a volta Vamos vazar Agora a gente tem que ir pra nossa cabana Mano sempre quando vem um baixinho desse daí Eu fico... Eu fico com medo tio Eu não vou socar ele Porque senão vai dar besteira Porque o parasauro vai seguir Vai correr atrás dele Vai lá pra não sei onde aí E vai morrer E é o que acontece normalmente Vai lá e morre No início você tem que tomar cuidado mano O cara tá no 36 Mas não tá no 36 Sabe? Você pega no 36 Mas não tá no 36 cara Não tá Não tá Não tá nem longe Não tá cara Esse cara aqui se ele tomar uma porrada Ele morre Ah lá mano Ah lá tio Ah mano vai procurar Se tu vai ver isso por uma esquina Que bichinho chato Até pra levar pra casa ele é difícil aí ó Pra vocês verem Pra vocês verem Pra vocês verem Pra vocês terem noção Meio complicado cara No início você tem que pegar prática E é bom você sempre selar a maioria dos seus dinossauros maiores Ou que são mais desajeitados Aqui não dá nem pra ir pra água Porque tenho medo de que ele morra né E aí grudão Meu vizinho Já tô pegando pedra aqui já Tô andando pegando pedra Jogue aquela bolsa de pedras fora lá Mas vai ficar fora mesmo Porque é isso aí Bom da cela também pra quem não sabe Ela é usada também como uma armadura tá? Pra dar 20 de defesa pro monstro Ou o dinossauro que você coloca Precisa aumentar mais sua vida hein apareceu Você tá com pouca vida E dano de combate também Na verdade dano de combate nem tanto Porque você não é usado pra combate Então sei lá Beleza Fica de boaça aí Deixa eu ver aqui Portamento Para de seguir Só não vai embora né meu querido Vamos ver aqui Eu vou tentar fazer a cela logo pra ele Pele a gente tem bastante Só que precisamos de Esse aqui é o parassauro Esse aqui é o parassauro? Não Esse aqui é o parassauro É da 25 na verdade Não 20 Precisamos de madeira Pegar madeira, madeira, madeira Pegar madeira aqui E a gente já resolve isso E ver E ver Pra você fazer Enfim Sela Essas coisas Vocês estão ligados né Só no engramo ali que vai ter A opção vocês vão lá e faz É esse daqui? Parassauro Se não eu me enrolo depois Eu não sei qual é Aí já era Tô pesadaço Beleza Vamos pôr uma cela nele Olha lá Pronto Nossa primeira montaria A parassauro Aí ó garotão Agora Esse esquema Tá vendo? Ele é bom Ó Não sei se vocês estão vendo Tá vendo que ele tá pegando item? O melhor pra fazer isso O melhor pra fazer isso Cara não é nem a parassauro É É o Viceratops Ele é o melhor Pra fazer esse tipo de coisa Entendeu? Aí os itens que ele pega Ficam Com ele Oxente Ah inventário Aí ficou com ele Tá vendo ali que ele pegou os itens? A madeira, a palha Tá tudo com ele Pô se eu lembro que você tava quase evoluindo Cara Eu aumento primeiro sempre a vida Bastante Depois eu vejo as outras coisas E aí se eu tô suave então Cara Conseguimos uma parassauro Um parassauro Tá aí Nível 36 Montado Carcelado Trincado Tá prontinho aí pro rolê Puxa caramba Deixa eu tirar esse negócio aqui Eu tô pesado Olha isso Não consigo nem se mexer Tirar algumas coisas É ele né O mais importante eu deixo o tempo guardado E mais o que? Não sei o que que é isso Não sei pra que que serve A gente guarda também E é isso aí Mais o que? Ah isso aqui a gente vai usar agora Ó Pra fazer flecha É... Fazer flecha sonífera Tranquilizante É assim ó cara Você precisa primeiro do Desse item aqui Do Esqueci o nome disso daqui É o Segura para inventário Como que é o nome dele? Ah... Você precisa disso daqui primeiro Você precisa de um Um... Mortar e pilão Mortar e pilão É o nome que tá escrito É um pilão Você precisa fazer esse Aí quando você fizer ele Aí você sim consegue lá os engramos Pra fazer o narcótico Você precisa de carne podre e Narcoberry É fácil cara Narcoberry só que é difícil de pegar De você achar né Mas carne podre é só você Ó lá tá fazendo aqui Só deixar a carne parada com você Que ela vai... Vai começar a fazer Aí depois você precisa de flecha Né? E... Narcótico E aí pronto Viu? Eu tenho uma flecha agora Tranquilizante de novo Na verdade duas né Porque eu já tenho uma no... No engate ali da... Da flecha Beleza? E é isso aí galera A gente vai finalizando o vídeo por aqui A gente seguiu mais um pouco Aí a gente está evoluindo Estamos começando a construir nossa casa aqui Nossa casa de pedra né? E... É isso aí Estamos com o Dilophosaurus Nível 14 E agora um Parasauro Nível 36 Montadaço Tá quase passando de nível de novo É isso aí garotão Vamos finalizando por aqui Obrigado pela audiência Um abraço É nóis Tchau